juro para o senhor, teve uma oportunidade uma vez lá em São Bernardo que eu peguei a procurar viaduto... para passar a noite... porque eu ia sair da casa do cara... e eu não tinha para onde ir... e eu já tinha brigado com meu tio... mas aí... faltava uma semana para... sei lá... ou eu voltaria para Pernambuco também... mas eu não queria voltar... aí os Correios me chamaram... aí foi o grande... o grande salto na minha vida... foi o concurso dos Correios... e foi assim... nossa... estou estragando a sua live... imagina... Antônio... está todo mundo aqui emocionado com você... não tem como não se emocionar com a sua história... mas a gente precisa continuar... senão... eles vão falar assim... só tem dois chorões... desculpa... não vou chorar não... aqui é lugar de cabra macho... pronto... sem falar que vai estar tudo... daqui a pouco o YouTube vai estar inundado de lágrimas... estou todo chorando... desculpa gente... não vou mais chorar... não vou contar mais nada... pronto... vai... mas aí você tomou posse nos Correios... né... Antônio... tomou posse nos Correios... quando é que foi isso... eu trabalhei nos Correios... acho que foi em 94... 94... aí a vida começou a melhorar... né... tinha um salário... tinha cesta básica... tinha vale-refeição... nossa... eu era... eu estava... nossa senhora... aqui é o lugar... eu falo isso... no meu vídeo... até de... de sexta-feira... né... como... da minha trajetória... eu falo que... eu ganhava uma mesada de 50 reais... mais ou menos... né... e aí ia passar para... 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 para ganhar... seis mil reais... né... mais ou menos... essa era a diferença... eu falei... meu... vou ficar milionário... né... ficar milionário... o que que eu preciso fazer... para conseguir isso... né... e eu estou vendo que é mais ou menos... isso aconteceu em parte... quando você entrou para os Correios... mas e aí... depois dos Correios... você trabalhou lá em São Bernardo mesmo... e aí você falou assim... não posso parar... preciso fazer outros concursos... você gostou da coisa... eu falei agora... eu falei... gente... é bom demais... eu falei... nossa... é bom demais... ser concursado... cara... porque é isso... você... trabalha... né... trabalha... trabalha... mas... é... muito sossegado... ah... em relação ao... a... 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 iniciativa privada... que você... os caras... sei lá... você é tratado como um... um lixo... dependendo do... da situação que você trabalha... Boa noite... meus amigos... futuros escreventes do Tribunal de Justiça... hoje é uma noite especial... domingo de gala... o domingo... primeiro domingo... pós-edital... escrevente técnico judiciário do Estado de São Paulo... do Tribunal de Justiça... com mais de 845 vagas... para todo o Estado... edital publicado... 2021... edital publicado aí em julho de 2021... na quinta-feira... última... e é com prazer... e é com prazer... que agora... essa é a nossa... primeira... live... pós-edital... sobre... como fui aprovado... sobre... qual a rotina de um escrevente... eu tinha prometido... para ele... que ele seria o primeiro... entrevistado... depois do edital... assim que saísse o edital... e ele... gente... é um amor de pessoa... ele... nasceu em... Bonito... Pernambuco... ele... é de... Barra de Guabiraba... Pernambuco... mas nasceu na cidade de Bonito... né... maternidade mais próxima... filho do seu... Severino... também conhecido como... Sibiu... filho da dona... Maria do Socorro... numa família de... quatro irmãos... ele... que estudou... na... o segundo grau... na... Escola Agrotécnica... Federal... de Vitória... de Santo Antão... Pernambuco... chegou em São Paulo... em... 1992... Trabalhou em... Lava Rápido... Lanchonete... Loja de Material de Construção... Fábrica de Tubo de PVC... Passou roupa... né... A tia dele... pegava roupas... pra lavar... e ele... passava roupa... Depois... Trabalhou nos Correios... na Prefeitura de Santo André... no IBGE... até ser aprovado... no cargo de Escrevente... Técnico Judiciário... do TJSP... Antônio... do Tribunal... Vem pra cá... Que prazer... Te receber... Nesse... Domingo de Gala... Nessa... Noite... Especial... Não tenho... Palavras... Pra agradecer... A sua presença... Aqui... E queria... Que você... Respondesse... Aí... Dissesse... Pra nossa... Audiência... Pros nossos... Futuros... Escreventes... Pra aqueles... Que estão... Acompanhando... Ao vivo... A gravação... Dessa... Entrevista... No chat... Do YouTube... E... Pra aqueles... Que vão... Para assistir... Até o dia... Até o dia... Da prova... Essa... Nossa... Entrevista... Quem é... O Antônio... Barbosa... Antônio... Barbosa... Antônio... Barbosa... É... O Antônio... É... O Antônio... Barbosa... É... É... Marido da... Diva... Pai... Do bebê... Cara... Tô... 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 Muito emocionado... Pô... Não tô... acreditando, pessoal, que eu estou aqui com... Muito obrigado por essa oportunidade. Cara, que massa! Antônio, você é o cara, você é a inspiração de muita gente, justa e merecida. Eu tinha te prometido que você seria o primeiro entrevistado e você está aí. Chegou a sua hora, a sua vez de conversar aqui com o professor Douglas. Somos colegas de trabalho, trabalhamos para o mesmo tribunal. Não nos conhecíamos antes deste concurso, fiquei conhecendo o Antônio do Tribunal agora este ano e que grata surpresa, foi excelente, muito legal e é uma satisfação e uma honra tê-lo aqui, porque sobretudo... Sobretudo, Antônio, para mostrar que o tribunal é feito de pessoas. Feito de pessoas que pelo seu próprio mérito chegaram aonde estão. O concurso público é de um caráter democrático que possibilita e permite a ascensão social de tal maneira que só depende da pessoa. Eu sempre digo, não depende de responder testes de personalidade, não depende de dinâmicas, de dinâmicas individuais, em grupo, etc. Aqueles testes todos, aquela entrevista para no final receber um sim ou um não ou depois receber uma demissão, uma contratação, enfim. Mas, Antônio, hoje a noite é sua, Antônio. Eu queria dizer, eu queria que você contasse um pouco aí como foram os seus primeiros anos na escola, a sua infância, a sua adolescência lá no interior de Pernambuco e por que a decisão de vir para São Paulo. Conta para a gente, Antônio. Então, deixa eu pedir desculpa ao pessoal, é que eu não imaginava, sei lá, eu sou fã do professor e de repente o cara me chama. Desculpa. Então, eu... Vou falar. Eu vim para São Paulo, na verdade, eu vim passar férias. Eu, assim, não. Eu estava desiludido lá com a minha cidade, pequena, são 10 mil habitantes. E você ou é professor, não desmerecendo a profissão, ou você trabalha na prefeitura. E quando você trabalha na prefeitura, na outra, se o seu candidato não for eleito, você perde o cargo. Então, é um local, é um local aconchegante, mas, assim, você não tem perspectiva de crescer. Aí, meu irmão falou, olha, eu vou para São Paulo de férias. Você não ligou? Eu falei, eu vou. Mas aí, no meu pensamento, eu estava, eu vou, mas eu não volto. Eu falei, eu vou me virar aqui, porque eu quero ver o que a vida tem guardado para mim. Aí, foi assim que eu vim, em São Paulo, querendo descobrir novos desafios. E, Antônio, isso foi quando? Que ano que foi? Quantos anos você tinha aí, nessa época? Poxa, aí você vai me entregar. Aliás, vou só deixando registrado, domingo que vem é meu aniversário, dia 8 de agosto, dia Internacional dos Gatos. 1992 que eu cheguei em São Paulo. Me lasquei aqui, hein? E, Antônio, e aí você trabalhou, me conta um pouco para a gente aí, o que você fez, logo que você chegou aqui, como é que foi para se virar? Você tinha parentes aqui, na capital? Não, eu vim para cá, em São Bernardo do Campo, tinha um tio lá, né? E eu fui para a casa dele. E, assim, naquela época, ele falou assim, olha, fica sossegado, que eu já falei com o carregado lá da minha empresa, acho que ele trabalhava na Vox, e a semana que vem a gente vai arrumar um emprego. E foi passando, os dias foram se passando, se passando, se passando, e nada, ninguém arruma emprego para mim, né? Aí chega uma hora que sim, você quando é visita, é legal até a segunda semana, né? Primeira semana, segunda semana, é legal depois, a coisa começa a ficar complicado, né? Aí teve um desentendimento, uma vez ele bebeu, não que eu não estou dizendo que eu sou grato a ele, mas uma vez ele bebeu, aí falou que não ia cuidar de filho, de marmanjo, sem trabalhar, essas coisas aí, decidir. Aí eu... vou arrumar emprego de qualquer jeito, né? Aí arrumei um lava rápido, estava precisando de menor, porque o cara só pegava menor. Aí eu falei para ele, porra, meu, eu preciso de... preciso trabalhar, cara, de alguma forma, eu não sou daqui, e eu preciso de emprego, meu, que você pague pouco. Aí o cara pagava meio salário. Eu falei, não, para mim, cara, eu quero é... ter alguma coisa para... né, para... quero ganhar alguma coisa, né? Tem que seja meio salário. E foi assim. E, Antônio, essa é uma história muito bonita, não precisa... não precisa ter vergonha, não precisa ter... pode ter muito orgulho, cara. Você pode ter muito orgulho. Não precisa chorar, mas se quiser chorar, fica à vontade. E... Depois, quando é que veio aí? Como é que apareceu o concurso público na sua vida, cara? Como é que é, assim? Então, eu... Então, é... Eu... Quando eu estava em Pernambuco, eu já tinha feito o concurso do IBGE, né? Eu tinha passado no concurso do IBGE. E aqui eu vi que você precisava de experiências. Você tinha que ter... Você tinha que ter experiência. E eu saía nas firmas e com a carteira sem experiência, ninguém pegava. Eu falei, meu, vai ser complicado arrumar emprego. E... aí eu falei, o jeito é fazer o concurso. Aí eu comecei a fazer o concurso. Aí comecei a... Todo concurso que abria, eu fazia. Não queria saber o que era. Eu queria passar em algum concurso. Fiz concurso para... Eu lembro, fiz para uma vez, para... tenho cargo de faxineiro. Fiz. Fiz para telefonista. Eu era jumento demais. Não passava em nada. Eu falei, meu, eu não passo em nada, caramba. Tá doido? E foi indo. Até que um dia eu fiz o concurso do... do Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil, olha, dos Correios. Eu fiz o concurso dos Correios. E olha, o concurso dos Correios, se o senhor permita falar um pouco, eu acho que foi o concurso que mudou a minha vida. Porque, quando eu trabalhava no lavar rápido, eu tinha... eu... veio um rapaz lá de Pernambuco para morar aqui em São Paulo. E ele falou, ah, vamos morar juntos, a gente divide os gastos e tal. A gente alugou um cômodo, né? E a gente foi morar junto. O dinheiro que eu ganhava do lavar rápido, tirava algum pouco para pagar o... dava para pagar o... dividir o cômodo. E... depois veio outro rapaz de São Paulo, de Pernambuco, para morar com esse camarada. aí, por exemplo, eu ganhava... acho que era 75 reais URVs, e o aluguel era 15, 15 URVs. Aí, quando o rapaz... aí veio esse rapaz para morar com o outro, eu fiquei sozinho no cômodo e ele foi morar com o outro. aí o cara do dono do cômodo aumentou o aluguel para 35 URVs. Eu falei, mas está doido? Eu ganho 75, vou pagar 35. aí eu... olha... aí meu pai, meu pai sempre me perguntava se eu precisava de dinheiro, se eu estava... se eu estava bem, eu falei, não pai, eu estou bem para caramba, eu não queria deixar ele preocupado, né? Ele falou, não, eu estou bem para caramba, eu quero... pode... eu estou quase rico, pode ficar sossegado que aqui está tudo bem, mas eu estava me lascando, eu podia... eu só podia comer dois pães por dia, senão no outro dia eu comia só um, já estava o dinheiro era tudo contadio, e eu comia... comprava aquela carne de soja texturizada, não sei se alguém já quer que rende para caramba, você põe na água, ela incha, você passa o mês inteiro comendo, um quilo você come até não querer mais. E eu estava... juro para o senhor, teve uma oportunidade, uma vez lá em São Bernardo, que eu cheguei a procurar viaduto para passar a noite. eu ia sair da casa do cara, e eu não tinha para o dia, e eu já tinha brigado com o meu tio, mas aí, quando faltava uma semana para, sei lá, ou eu voltaria para Pernambuco também, mas eu não queria voltar. Aí os Correios me chamaram, aí foi o grande, o grande salto na minha vida foi o concurso dos Correios. E foi assim, nossa, eu estou estragando a sua live. Imagina, Antônio, está todo mundo aqui emocionado com você, viu, não tem como não se emocionar com a sua história, mas a gente precisa continuar, que senão, eles vão falar assim, só tem dois chorões aí, nessa live. Desculpa, eu não vou chorar não, aqui é lugar de cabra macho. Sem falar que vai estar tudo, daqui a pouco o YouTube vai estar inundado de lágrimas aí, estou chorando, viu. Desculpa, gente, não vou mais chorar, não vou contar mais nada, pronto, vai. Mas aí você tomou posse nos Correios, é, Antônio? Tomou posse nos Correios, começou a trabalhar? Quando é que foi isso? Eu trabalhei nos Correios, acho que foi em 94, 94. Aí a vida começou a melhorar, né? Tinha um salário, tinha a cesta básica, tinha vale-refeição, nossa, eu era aí, eu estava, nossa senhora, aqui é o lugar. Eu falo isso no meu vídeo, até de sexta-feira, da minha trajetória, eu falo que eu ganhava uma mesada de 50 reais, mais ou menos, né? E aí ia passar para ganhar 6 mil reais, né? Mais ou menos essa era a diferença, eu falei, meu, vou ficar milionário, né? Ficar milionário, o que eu preciso fazer para conseguir isso, né? E eu estou vendo que é mais ou menos, isso aconteceu em parte quando você entrou para os Correios. Mas e aí? Depois dos Correios, você trabalhou lá em São Bernardo mesmo, e aí você falou assim, não posso parar, preciso fazer outros concursos, você gostou da coisa, pegou amor, como é que foi? Gostou da bem-vindica? Eu falei, nossa, é bom demais ser concursado, cara, porque é isso, você trabalha, né? Trabalha, trabalha, mas é muito sossegado em relação à iniciativa privada que você, os caras, sei lá, você é tratado como um lixo, dependendo da situação que você trabalha. Aí eu trabalhei nos Correios, em Santo André, na Avenida do Estado, né? Um abraço pessoal da Avenida do Estado, Jair, todo mundo que me deu uma força lá. E eu falei, não, não vou parar aqui não. Aí eu comecei, aí teve um concurso para a Prefeitura de Santo André, Secretaria de Transporte, aí foi, foi quando eu falei, não, eu vou fazer isso porque eu ganhava 280 nos Correios e lá pagava 970. Eu falei, oxe, agora eu vou ficar, eu estou rico agora, imagina não ganhando isso tudo. Aí eu falei que para o meu amigo Jair que eu ia fazer esse concurso. Só que eu, quando chegou a inscrição, eu não tinha dinheiro para fazer a inscrição, né? Aí eu não fiz, eu falei, não tinha nem dinheiro para fazer a inscrição nem para fazer, nem para comprar a apostila. Aí eu deixei para lá, falei, não vou fazer, não estou sem dinheiro. Aí foi prorrogado, eu não sabia, o Jair falou assim, ô Antônio, não, ele chamava de Padeco, ô Padeco, você fez a inscrição lá para o concurso da Prefeitura? Eu falei, não, eu estava sem dinheiro. Ele falou, abriu de novo. Eu falei, ô Jair, mas eu estou sem dinheiro, cara. Ele falou, não, você vai fazer esse concurso, cara. Aí ele, na hora do almoço, ele me pegou, colocou no carro dele, pagou a minha inscrição, comprou a minha apostila, aí eu falei, Daí eu falei, pô, agora eu estou ferrado, né? Ele falou, agora eu tenho que passar, cara, agora eu tenho que passar. Aí eu estudei, feito um condenado, falei, não, eu vou passar nesse concurso só porque o Jair pagou essa inscrição. Aí eu passei, né? Foi, passei em primeiro lugar, aí depois teve aqueles, aqueles títulos lá, eu fiquei em terceiro, mas graças a Deus eu passei para honrar o meu colega Jair. E aí depois, como é que foi sair, saiu dos Correios, como é que foi trabalhar? O que você fazia nos Correios e o que você foi fazer agora, depois, nesse nosso, nesse novo cargo? Então, nos Correios, eu era, eu era, tem um nome lá esquisito, é, a gente, o nome é esquisito, eu não sei mais, eu não lembro mais, mas você, inclusive tem gente, trabalhava na triagem, trabalhando na triagem, de Sedex, oi, fala. Inclusive, Antônio, tem gente aí que trabalha nos Correios, aí está falando, eu vou sair dos Correios e vou para o TJ também, acabaram de falar aqui no chat. quando eu trabalho nos Correios, o pessoal tem uma coisa que eu nunca me apeguei, o pessoal falou assim, meu, você vai deixar quatro anos de Correios para ir para... eu falei, rapaz, fica com esses meus quatro anos aí, eu quero saber de quatro anos de Correios, depois, um dia, eu recupero o fundo de garantia que o pessoal fala, então, eu via que o pessoal se apegava a coisas, tipo, sei lá, usava como desculpa, aí eu não vou sair, eu não vou pedir a conta, porque eu tenho tanto tempo de Correios, eu falei, meu, eu não quero nem saber quanto tempo eu tenho, eu fiz os cálculos lá, eu falei, com os cálculos que eu fiz aqui, para se eu ficar no Correio, eu tenho que passar dez anos no Correio, tendo aumento de 10% todo ano, para ganhar o que eu ia ganhar na Prefeitura, então, eu falei, não, eu vou sair daqui, não estou falando que não vale a pena trabalhar nos Correios, mas eu queria sair de lá, eu saí, só de raiva. Acho que você foi mordido, Antônio, pelo bichinho do concurso, e aí, depois da Prefeitura, você ainda não sossegou, porque tem muito isso, o cara passa no concurso, fala, agora estou bem, não quero mais nada e tal, você ainda foi prestar mais um concurso, agora, é verdade que você foi reprovado, num curso, numa prova de datilografia, e depois saiu o concurso do TJ, e você já tinha sido reprovado, num concurso aí, outro passado de datilografia, e você falou, não, vou fazer agora, de novo, por que você resolveu, como é que foi essa história aí, de ser reprovado? Então, eu falei assim, só de... Eu falei, eu falei, então, eu fui, eu passei no concurso do TRE, fui para a segunda fase, e quando chegou na segunda fase, na época da datilografia, e foi aquela, na prova de datilografia, meu Deus do céu, parece que está todo, sei lá, parece que é uma guerra de... é horrível, eu comecei a tremer, eu comecei a tremer, eu comecei, e eu falei, gente, está todo mundo correndo aqui, feito louco, e eu não consigo digitar, eu digitando, eu cato milho, né, eu falei, o que é isso? Isso aqui é o inferno, isso aqui é lugar para louco, aí eu falei, eu comecei a tremer, e não saiu, não saiu nada, eu não consegui digitar nada, eu começou a... aí eu fui reprovado, eu não fiz nada, eu não fiz nenhuma linha de datilografia, de tão chocado que eu fiquei, de tão... sabe, travou, eu travei, eu travei na hora, aí logo em seguida, aí logo depois, saiu o concurso do tribunal, eu falei, eu falei, agora eu vou fazer esse concurso, aí quando eu fui ler, tinha datilografia, eu falei, putz, agora ferrou, falei, agora ferrou, datilografia? Não, sim, antes eu tinha feito o concurso para motorista do tribunal, aí eu fui reprovado na prova prática também, aí eu falei, nunca mais eu faço concurso, eu fiz o do... para motorista, eu gabaritei a prova, que eu acho que era, na época, eu só acho que era... ensino... acho que era só o quarto acerto que precisava, eu sei que era... não era nem nível médio lá, então eu gabaritei a prova, então você precisava só de 50%, né, de acerto, nossa, me colocou, eu tinha acabado de tirar a carta, me colocaram lá na região central de São Paulo, com o Monza, que eu não sabia que tinha, como é que dava ré no desgraçado do Monza, e fui reprovado, aí depois eu fui reprovado no IBGE, no IBGE não, no TRE, aí depois, aí eu jurei que não ia fazer mais prova que concurso que tivesse prova prática, eu falei, não, não vou fazer, eu só me lasco em concurso que tem prova prática, eu vou fazer essa desgraça não, aí saiu lá, 1.300 vagas, eu falei, gente, mas 1.300 vagas, é vaga demais, cara, falei, cara, eu fiquei pensando, se eu não fizesse aquele concurso, eu ia fazer, ah, peraí, o pessoal está, o Zé, o pessoal está perguntando pelo Zé aqui, Zé, e aí? Ah, o Zé não quer aparecer não, professor, tem o pessoal que gosta do Zé, mas o Zé está, não é Zé? Então, perguntando aí quem é o Zé Tonhão, estão pedindo o Zé Tonhão. O Zé, o Zé é tímido, vai Zé, fala aqui, não? Ixi, não, ele falou que não, o professor, falou que, outro dia, falou que ele faz sozinho a live com o senhor. Quem sabe, ali até o final, aí ele aparece. Mas então, você foi reprovado na prova prática para motorista do tribunal, depois foi reprovado na segunda fase do TRE, e aí saiu um concurso para o TJSP com 1.300 vagas. Eu falei... E aí você falou, agora eu vou fazer. Você falou, e aí o que você fez? Aí eu falei, eu pensei assim, eu falei, aí eu pensei assim, o que foi o que me tirou da prova do TRE? Foi o mesmo, eu fiquei nervoso, eu fiquei desesperado. Então, o que foi que eu fiz? Eu comprei uma maquinazinha Olivetti, pequenininha, nas Casas Bahia, e fiz o seguinte, eu peguei, eu tinha um microfone, e eu comecei a digitar com todos os dedos, e gravar o som da digitação. Gravei o som da máquina, ficava gravando, eu gravava, e quando eu estava estudando, eu ficava ouvindo, ouvindo o barulho da telografia. Para você ter uma ideia, eu sou horrível da telografia, digitando. E no dia da prova, quando começou todo mundo aquela correria, nossa, eu dei até risada, eu falei, já era, agora eu passo nessa desgraça. Porque eu fiquei calmo, eu estava sossegado, porque eu estava, eu me ambiantei, eu me acostumei com o som das máquinas. E isso foi crucial, eu errei, eu lembro até hoje, eu errei duas letrinhas só, que foi o I, de Florianópolis, e um R lá, que era dois R, eu coloquei só um R. Eu tirei 99, eu fui o cara na telografia. Nossa, eu terminei, deu para conferir. Então, eu não sabia fazer tabulação, tem que ter tabulação, não sabia fazer tabulação. Então, o que é que eu fiz? O texto começava com a letra A, eu comecei o texto com a letra A, e terminava com a letra X, então, quando chegasse na letra X, eu terminava. Eu fiz como se fosse uma, uma cópia do texto, eu não fiz tabulação, não, eu falei, não, eu vou fazer igualzinho, está aqui. Eu ia fazendo com... Eu não ia saber lá como é que faz tabulação. Que história, viu? Mas, olha, antes de chegar na segunda fase, nós estamos aí com o edital publicado, com prova para o final de outubro, e como é que foi a sua preparação para o cargo de escrevente? Onde você estudou? Você fez algum cursinho? Ou você estudou por apostila? Ela estudou sozinho? Alguém te ajudou? Como é que foi essa história aí de se preparar para a primeira fase do concurso? E ainda mais você pensando, pô, só falta eu ser aprovado de novo e tomar bomba na segunda fase. Mas assim, o que te fez me estudar? E como foi essa preparação aí para a primeira prova do TJ? Então, quando eu comecei a inscrição, aí tem aquela apostila que vende lá no banco, antigamente você fazia a inscrição no banco, né? Aí eu comprei a apostila. Aí quando eu abri a apostila, eu falei, Jesus do céu, eu não vou aprender isso aqui nunca, era muita coisa, uma apostila lá, grossa para caramba, eu falei, eu não vou aprender isso aqui nunca na vida. Aí naquela apostila, vinha 1998 questões, 1998 foi. Aí eu falei assim, já sei o que eu vou fazer, eu vou ver como é que caem esses negócios na prova. Aí eu comecei a fazer questão, comecei a fazer questão, fazer questão, aí comecei, fiz dez questões, eu errei nove. Falei, já faz isso aqui não é para... isso aqui não é para... falei, eu estou lascado. Falei, não vai, não vai. Aí eu falei, não, mas eu vou passar nesse concurso. Aí eu chamei um colega meu para fazer, ele falou, não, você não vai passar, você é doido, você só passa quem é... ele falava mais a mim, você é doido, Bennebuco, só passa quem é formado em direito. Falei, pô, mas não, mas o concurso está pedindo nível médio. Falei, não, mas só passa quem é advogado. Falei, amadeus do céu, lá está escrito ensino médio. E o cara, não, você não vai passar. Falei, eu vou passar só de raiva para mostrar para esse cara. Cara, que louco. Parece que o cara não queria, que eu falei, eu vou passar. Eu falei, caramba, amadeus, você é meu amigo assim, caramba. Falei, eu vou passar. tanto é que depois que eu passei, eu não falei para ele, o colega falou para ele, ele falou, ah, ele passou na primeira fase, mas ele vai ser reprovado na segunda. Eu falei, desgraçado, eu vou passar só de raiva, não é por mim, não é esse amadeus dos infernos. Eu fico imaginando, eu fico imaginando. Eu digo para os alunos, você precisa ter alguma coisa que te faça estudar mais do que estudar, mais do que nunca, fazer aquilo que você nunca fez na vida. Para uns é a necessidade, para outros é uma provocação como essa que teu amigo fez aí e tudo, e ele sabia já que você tinha sido reprovado, e ainda botou fogo, é assim. Todo dia tem gente falando bem assim, que é difícil acreditar em quem elogia a gente, é muito mais fácil de ouvir das pessoas que criticam, que colocam a gente para baixo. Então, cara, eu falei, eu fiquei com raiva, eu falei, eu vou passar nessa desgraça só por causa desse amadeus dos infernos. Aí eu comecei, aí depois eu falei assim, Quem era o amadeus? Quem era esse amadeus? Da onde saiu esse amadeus, Antônio? Esse amadeus é um desgraçado que trabalhava comigo lá na prefeitura de Santo André. Tomara que ele deve ter lá. É gente boa, mas ainda não. É sensacional. Ó, amadeus, se você tiver nos assistindo aí um dia, cara, você é o culpado pelo Antônio estar no tribunal hoje. hoje, viu? E, ô Antônio, conta para a gente assim, quais foram as matérias mais fáceis, mais difíceis, cara? Você não tinha nível superior, você tinha nível médio, e você tinha direito, matemática, tudo. aí eu comecei a fazer as questões, aí aquelas, essas dez questões que eu só acertei uma no chute, eu comecei a anotar todos os erros que eu cometi, né? Aí eu falei, vou fazer de novo essas dez. Aí eu fiz, aí já acertei mais oito, aí eu de novo anotei, eu ficava anotando os erros, agora uma hora eu acerto. Então, aí chegou uma hora que eu comecei a decorar, entrou na minha cabeça, a decorar o, a lei mais ou menos, né? Os artigos começaram entrando na minha cabeça, eu falei, ah, caramba, é assim, é assim, aí foi indo, a coisa foi evoluindo. Mas foi assim, eu errava a questão, eu anotava, eu errava a questão, eu anotava. Antônio, eu tinha um caderno, hoje o pessoal chama de caderno de erros, eu tinha um caderno velho lá que eu ficava anotando, não sabia que se chamava caderno de erros, era o meu caderno. Era isso, era isso que eu ia dizer, Antônio, você é o pioneiro do caderno de erros, você é o cara que descobriu o caderno de erros, lá na década de 90, você fazia isso e ninguém sabia, hoje a última moda é o caderno de erros, e você já fazia isso lá em 1900 e tanto, então você é o Antônio do tribunal, você não é o Antônio do tribunal, você é o Antônio pioneiro, você é o Antônio Barbosa, você é o Antônio vencedor. E aí me conta, saiu lá que você foi convocado para a segunda fase, qual foi a sensação quando você foi convocado para a segunda fase? Aliás, você lembra o dia, porque eu estou vendo que você tem uma memória absurda para essas coisas que marcaram a sua vida, você lembra o que você estava fazendo e qual foi a sua reação quando recebeu a convocação para a segunda fase? Foi telegrama, foi telex, o que foi na época? Eles mandavam um telegrama, eles mandavam um telegrama, do telegrama da segunda fase eu não lembro, eu lembro do telegrama de quando eu fui chamado, que era uma sexta-feira santa, e eu estava muito para baixo, estava muito mal, porque eu tinha feito, acho que outro concurso, não lembro qual foi o concurso que eu tinha feito, e não tinha passado. E aí eu falei, não passei no tribunal, não passei nesse concurso, eu sou um jumento mesmo, eu sou um jumento para nada nesse mundo. É que você fica mal, você fica mal, caraca, você fica ruim para caramba, aí foi, de repente chegou o telegrama, nossa, eu falei, eu nem acreditei, você nem acredita, você fica, é igual, é uma coisa que eu falo para o pessoal, que às vezes você pega o elevador, e já peguei muita gente falando assim, quando chegava antigamente, quando não tinha folha de pagamento, o pessoal, chegou o miserite, eu falei, meu, não fala isso, cara, que quando você chegou, eu lembro sempre do dia que eu recebi o telegrama, eu falei, eu tenho certeza, que quando você recebeu o telegrama, você comemorou com a sua família, você comemorou com seus irmãos, você deu abraço na sua mãe, você falou, mãe, passei, aí agora você fica, aí chegou o miserite, as dívidas que a gente faz, não é culpa do tribunal, eu estou, não é, Zé, a gente está lascado aqui, eu e o Zé, mas não é culpa do tribunal, o tribunal paga para a gente, o salário que a gente, que a gente sabe qual é, mas eu nunca na minha vida falei assim, ah, chegou o miserite, ah, eu que não chegou, sabe, o pessoal fica cuspindo no prato que comeu, eu nunca vou fazer isso, porque quando você recebe o telegrama, é muito emocionante, e eu falo uma coisa também, que o nosso emprego é o sonho de muita gente, a gente vive o sonho que muita gente aí está louco para estar no nosso lugar, então não tem que desmerecer, não estou falando que, ah, é perfeito, então, tem, todo tem, a parte boa, tem a parte ruim, tem, não é, até se você viver a vida inteira de férias, vai ter algum, algum lado ruim, mas eu falo assim, uma vez, quando eu era chefe no, quando eu era chefe no, na Barra Funda, uma menina lá falou, porque não ia atender o rapaz naquele momento, porque ela não era empregada dele, eu falei, sim, você é empregada, eu sou empregado dele, você é empregada dele, e olha, o nosso emprego, muita gente sonha em estar no seu lugar, então, a gente tem que pelo menos fazer o mínimo, o mínimo, o mínimo, que a gente, para, para, o retorno, que a gente tem que dar para a sociedade, é o mínimo, cara, que a gente tem que fazer. E Antônio, conta para a gente, como é que foi, você tomou posse, e fala um pouco da sua carreira, por onde você passou, e qual é o teu cargo, e com que tipo de processo, que você trabalha hoje em dia, e o que passou na tua mão, aí, nesses 20 anos de tribunal? Então, rapidinho, porque senão, o senhor me manda embora. Eu, eu entrei, quando eu entrei no tribunal, fui trabalhar nas execuções fiscais, né, lá de São Paulo, aprendi muita coisa lá, depois eu fui, aí eu fui convidado para ser chefe, passei 15 anos, lá nas execuções fiscais, e depois eu fui convidado para ser chefe, lá no foro da Barra Funda, eu falei, ai, estou ferrado, trabalhava com o tributário, ia lá para criminar, eu falei, meu, mas eu não falei, não sei nada, mas um colega minha falou, meu, mas Antônio, você está fazendo direito, é bom para você, para você aprender coisas novas, eu falei, é mesmo, e ela falou, e aí tu ainda vai ganhar mais, eu falei, é verdade, olha, fui para a Barra Funda, lá foi uma experiência fantástica, na Barra Funda, porque lá na Barra Funda, eu era chefe do distribuidor criminal, então tudo que rola, tudo que rola de notícia ruim, nos jornais, passava por mim, tipo, a fulano de tal foi preso, foi não sei quem, matou não sei quem, as prisões passavam por mim, eu achava da hora, ah, esse bandido aí, eu fui, eu que mandei, tanto é que, outro dia eu estava falando, que ficou famoso, o delegado da Cunha, ficou famoso para caramba, eu já quebrei o pau com o da Cunha, que ele trouxe o negócio errado, eu falei, ah, não é assim não, ele é assim, eu falei, não é, mas é gente muito boa, e depois a gente se tornou amigo, mas eu quebrei o pau, eu era folgado, eu era chefe, oxi, eu falei, eu sou chefe aqui, cara. Ô Antônio, e conta para a gente, você resolveu fazer direito depois, de estar no tribunal, é? Ah, sim, eu falei, geralmente, quando a gente entra no tribunal, quem não fez direito, a tendência é muito grande, do pessoal fazer direito, eu fiz, aí eu falei, eu vou fazer direito, cara, eu vou fazer direito para ser juiz, nessa bagaça, para mandar soltar e prender, mas, é, é muito gostoso. E você trabalhou hoje agora? Aí depois, agora eu trabalho no, ah, eu fiz remoção, né, aí eu fiz uma trajetória, deixa eu contar, o pessoal gosta de saber, se você pode mudar, pode mudar sim, gente, ó, eu trabalhava na Barra Funda, aí pedi remoção para Barueri, porque eu era casado com a moça lá em Barueri, só que no meio do processo de remoção, acabou o casamento, eu me ferrei, só me ferro, acabou, aí eu tive que ir, porque não tinha, né, o processo de remoção não tem volta, falei, agora lascou, meu, aí, aí depois, aí eu conheci a Diva, né, eu conheci a Diva, que mora na Praia Grande, aí eu, aí eu pedi, aí eu consegui uma remoção para, para, eu tentei uma remoção, para, como é que é aqui, Berto, esqueci o nome aqui perto, Manguaguá, mas não deu certo, aí, uns dois meses depois, deu certo, a remoção, a remoção, permuta, permuta para o Fórum de São Vicente, aí eu consegui ir para o Fórum de São Vicente, então eu trabalho, eu moro na Praia Grande, e trabalho em São Vicente, olha, se você puder trabalhar na praia, você vai viver férias eternas. Eu estou vendo aí, que o tribunal também te possibilitou, ir atrás dos seus amores, aí, depois do amor pelo concurso, que transformou, você foi atrás dos amores, aí, das mulheres, com o Facente do Permuto, em remoção, mas teve uma que não deu muito certo, pelo visto, aí. Essas mulheres, professor, essas mulheres me, ó, gente, eu fui convidado para ser, para trabalhar na segunda instância, como assistente lá, e eu não fui, porque eu namorava uma menina, nas execuções fiscais, ela falou, ah, mas você vai me deixar, você vai me deixar sozinha aqui, e você vai lá ser assistente, eu falei, ah, meu Deus, vou deixar essa menina, é complicado, bonitinha demais, né? Falei, eu vou deixar ela não. Falei, ah, não vou não. Ah, não vou, não vou. Aí, você não vai acreditar, depois que teve, que a gente terminou, você acredita que ela que foi para a segunda instância, você é assistente lá, filha da mãe? É, é, Tô, é sensacional, outro dia, outro dia, eu olhei quanto ela ganha, eu falei, puta, eu lasquei, fala, nossa, é, de ódio, outro dia eu tô falando até com a minha chefe, eu falei, meu, que eu só fiz besteira por causa de mulher, cara, a raça dos infernos. Ô, Tô, hoje você é casado, né? Sou casado, sim, sou casado, com a mãe do bebê, a diva. Agora tá tudo certo, né? Ô, Antônio, deixa eu falar assim, deixa eu falar uma coisa. Ô, Antônio, você acha que agora, esse pessoal que vai prestar o concurso, qual é a sua dica para eles, qual é a sua sensação, qual é o seu sentimento, para quem hoje está determinado, né? Nossa, nossa live de gala, nossa primeira live, nosso primeiro domingo com edital aberto, a fazer uma prova, e o que você faria, se estivesse aí com prova marcada para o cargo de escrevente, para o dia 31 de outubro deste ano? O que você faria? Fala aí para a nossa audiência, quais são as suas dicas e o seu método de vitória, que você é? Olha, eu vou falar uma coisa para você, eu focaria, a parte de direito, eu focaria só em questões, eu falo, eu, né? Eu, eu focaria só em fazer questões, e fazendo aquele esquema que eu sempre falo, anotar a questão, a resposta certa da questão que você errou, porque nisso você está vendo os assuntos que mais são cobrados, e ao mesmo tempo você está fazendo aquela revisão. E o tempo que sobrasse, eu ia ver a parte de matemática, que eu sou mais fraco, matemática, raciocínio lógico e informática. Então, eu deixava vídeo aula, aulas para essas matérias que são mais chatinhas, mas isso para quem tem dificuldade, né? E a parte de direito focava em resolução de questões. E se desse tempo, dá uma lida no PDF, mas aquela lida só para clarear alguma coisa. Legal, muito legal. Antônio, você tem um canal no YouTube, você tem um canal no YouTube que é o Antônio do Tribunal, e você tem o seu Instagram também, você já vai falar aí o nome do seu canal, vai convidar o pessoal que está assistindo para acompanhar o teu canal, acompanhar o teu Instagram, e o que mais você quiser divulgar. E eu fiquei sabendo que você aí, para ajudar as pessoas, como um dia você foi ajudado, é verdade que você tem uma apostila que você vende no seu site, que a pessoa paga quando ela puder? É verdade isso? É verdade. Como é que é essa história? Conta para a gente. Não, assim, pessoal, eu já recebi muitas mensagens, assim, quando eu não tinha promoção, o pessoal sempre falava assim, Antônio, não dá para dar um desconto, não dá para fazer por tal preço, aí eu perguntava, quanto você pode pagar? Olha, eu posso pagar 20 reais. Ah, então tá bom, paga 20 reais. Aí, esses dias eu fiquei lembrando, falei, caramba, meu, quando eu fui fazer o concurso, o Jair que pagou a minha inscrição, então deve ter muita gente que também não tenha condições de comprar um cursinho, de comprar uma apostila mais cara, e tal, então eu fiz isso. Ah, se você quis, quem não tiver dinheiro, faz um Pix para mim no valor que a pessoa tiver. Teve gente que já pagou 5 conto, outro 10, teve gente que deu, que pagou 50, 70, 30, 80, então, a pessoa paga o que ela achar que pode pagar, mas tem que estudar, né, caramba, o pessoal, quando a coisa assim, quando você facilita assim, o pessoal acha que não presta, não presta, não é, Zé? Não presta? Presta, você falou que presta, presta. Presta, cara, o negócio é presta, não é porque está facilitando, eu estou facilitando porque eu quero ir para o céu, isso que eu falo, eu quero ir para o céu, porque eu pequei muito, cara, eu preciso ir para o céu, de algum jeito. Ai, gente, infelizmente, está chegando o final do nosso tempo, né, eu tenho certeza aqui, se o pessoal estivesse aqui no Zoom, na audiência, né, se fosse presencial a nossa live, Antônio, o pessoal ia fazer igual lá no Jô Soares, né, ah, o que não impede nós, o que não impede nós de marcarmos um outro dia para conversar, para contar sobre mais aí um pouco da sua história, né, Antônio, que foi sensacional, e mais essa, de você a querer ajudar e retribuir um pouco o que as pessoas fizeram por você, não é? E, então, Antônio, queria que você deixasse a sua mensagem final para quem está nos assistindo aqui ao vivo no chat, para quem vai assistir essa live até a véspera da prova, vai ter gente assistindo essa live, e que você dissesse o seu canal, dissesse o seu Instagram, fica à vontade para convidar as pessoas para te seguir, fica à vontade aí para agradecer quem você quiser, para dar o seu recado, a palavra é tua. Eu, ah, Maria, deixa eu falar rapidinho, eu não vou chorar não, hein? Olha, gente, você que acha, para você, isso aqui é para você que acha que é impossível passar no concurso do tribunal, eu te garanto que não é impossível, eu te garanto que é possível, como eu te contei, eu contei aqui, falaram que eu não ia ser aprovado, porque eu não era formado em direito, porque eu não era isso, porque eu estava começando, porque sempre vai ter, sempre as pessoas vão colocar dificuldades, as pessoas vão dizer que você não vai conseguir, não importa, o sonho é seu, o sonho é seu, não dá ouvido para esse pessoal, o sonho é seu, faz do seu jeito, corre atrás, faz o impossível, porque o possível todo mundo é fácil de fazer, você, como eu falo com o pessoal no meu canal, você tem que se lascar de estudar, o sonho é seu, se vira nos 30, se lasca, para de ter muita gente que dá uma de coitadinho, ah, eu não tenho isso, eu não posso isso, ah, eu não, meu, se vira, tem que se virar, ou se não, ou se arruma outro sonho, se fosse fácil, não tinha graça, se fosse fácil, não tem graça quando é fácil, então, eu provei que é possível passar no tribunal, não deixa ninguém dizer que você não é capaz, acredite, você é capaz, você é capaz, cara, sabe, acorda, não fica, ai, mas eu não sei, eu não sei fazer uma conta, pega a base, vai atrás e se vira, eu estou bravo agora, agora eu fiquei bravo, então, não desiste do seu sonho, e se não for agora, pega, onde foi que você errou, igual quando eu fui reprovado em datilografia, eu falei assim, eu fui reprovado em datilografia, porque eu fiquei, o barulho me atrapalhou, eu fiquei nervoso, e eu fiz o que? Eu gravei a desgraça das teclas da máquina, e eu consegui passar, ah, mas, eu não tenho dinheiro para fazer cursinho, eu não fiz cursinho, e tem gente que fala, o Antônio se acha, não, eu não me acho, eu falo para você que eu não fiz cursinho, para você que não tem condições de pagar um cursinho, para você saber que é capaz, se você tiver condições, legal, beleza, tudo, né, tudo, tudo vem, tudo que vem para o bem, que é bem-vindo, mas se você não tiver condições, corre atrás, tem tanta, tem aulas aqui, o Direção Concurso, tem aulas aqui, de graça, mas o pessoal fica, prefere assistir novela, então, tem que, agora eu perdi a lei, é isso aí, acredita, acredita, você é capaz, às vezes eu fico bravo, professor, não é sério, eu fico bravo, cara. Você está, vendo que você está emocionado, Antônio, que você toda hora está esquecendo de dizer qual é o seu canal no Instagram, qual é o seu canal no YouTube, convido o pessoal para seguir, e eu quero saber, o Amadeus, comprou a sua apostila? Ou assim, chega alguém com o nome de Amadeus, eu não vou vender não, então, Amadeus, seu desgraçado, Antônio do Tribunal, meu canal, e o Instagram é Antônio do Tribunal, eu quero, professor, tem umas pessoas maravilhosas que aparecem em nossas vidas, em nossa vida, você é uma surpresa, nossa, eu não sou de puxar saco, eu não estou puxando saco seu não, só estou falando o que eu sinto, eu não sou de puxar saco de ninguém, eu estou falando o que eu sinto, eu tenho uma admiração pela sua simplicidade, pela seu, por você ser quem você é, o professor Douglas, o fofo dos estudantes, o fofo, o professor mais fofo do Brasil, é o amor de inveja de você, a maior imagem de você, eu falo, meu, eu quero ser igual o professor Douglas, todo mundo fala, eu te amo, ninguém fala que me ama, cara, o pessoal me odeia, os caras me xingam porque eu falei que não ia sair de tal, é verdade, o pessoal até queria que nós brigássemos, né, porque eu falei que ia sair a qualquer momento e você falou que não ia sair, é verdade, o pessoal, ao invés disso, tu vai estudar, o pessoal, esse cara aí ficou falando, meu, eu fui por base no que eu vi anteriormente, nenhum presidente sabia que ia sair com o curso agora, pô, imagina, nem o presidente sabia, ah, o cara ficou, porque o cara falou que não ia sair, o cugó saiu, graças a Deus, agora passa, pô, não é, agora, olha a Suelen, eu tô vendo aqui agora, agora, a Suelen falou que me ama, a Suelen falou que me ama, ah, eu tenho certeza, eu tenho certeza, é melhor você não pedir para pedir declaração, declarações de amor aí, porque se não, vai que tá ruim de novo no casamento aí, né, Antônio? Vixe, mano, quem fala que me ama vai ganhar uma apostila grátis, pronto. Ah, gente, eu conversei com essa simpatia aqui, o Antônio do Tribunal, pernambucano, que fez de tudo, ah, Antônio, tem uma pergunta para você, aqui em São Paulo, a gente come uma tapioca muito ruim, grossa, dura, é, embolada, é, assim, péssima, qual é o segredo da tapioca, que eu sei que você vendeu muita tapioca, e qual que, e conta aí, qual que é o segredo do tapioqueiro, para o pessoal fazer, é bom comer tapioca aí, enquanto você estiver estudando para concurso, como é que é? Aliás, e tapioca, e engorda ou emagrece? Não, tapioca não engorda, não, engorda o recheio, né, que o pessoal lasca a leite condensada, qual que é o segredo da tapioca? Então, a tapioca, você tem que colocar, vende tapioca pronta, a farinha pronta no mercado, né, agora, né, antes eu fazia, eu tinha todos os esquemas para fazer, é a desgraça vender tapioca, não aconselho ninguém a fazer isso não, é, você tem que peneirar ela nova, essa que você compra já pronta, você tem que peneirar ela novamente, peneira ela novamente, você põe em quê? E usa aquela, a panela teflon, né, que o pessoal, que usa aquela panela de ferro, é horrível aquela panela de ferro, usa a teflon normal, e peneira bem, ela é bem peneiradinha, não tem segredo, eu não vou contar, porque senão, vai que eu saio do tribunal, como é que eu vou ganhar dinheiro? Eu tenho que vender tapioca, mas é fácil. Aqui o pessoal faz muito grossa, é diferente do Nordeste, né, que é bem fininha, bem delicada, aqui é ruim, nossa, um dia a gente vai se encontrar, eu vou fazer uma tapioca para você, você vai ver, fala, caramba, a minha crocante é gostosa, vamos fazer uma, vamos gravar uma live, como fazer uma tapioca, depois da prova, para se estressar o pessoal, gente, eu tive o prazer aqui, eu tive o prazer, Antônio, muito obrigado, por ter aceito o meu convite, por estar aqui conosco, nessa noite, essa live, é uma live que você vai ver, pessoal, já tem aqui um monte de gente dizendo, eu te amo, aqui no link, depois da gravação, mais, 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 e depois o pessoal, ó gente, o cupom para ganhar a apostila lá do Antônio do Tribunal, é eu te amo, tá, então você vai, cupom, eu te amo, eu te amo, você vai ganhar a apostila, e você vai fazer um pix para o Antônio do valor, que você quiser, quando você puder, né, é esse, o Antônio, gente, Antônio, muito obrigado, essa simpatia, é, pernambucano, que fez de tudo um pouco nessa vida, né, até passou roupa, vendeu tapioca, fez tapioca, vendeu tapioca em São Paulo, e hoje é escrevente, né, do tapioqueiro lá, hoje eu sou vivo, a escrevente, Antônio, essa simpatia de pessoa, não tenho nem como agradecer, Antônio, muito obrigado, muito obrigado, e o pessoal, tá pedindo para continuar aqui a entrevista, mas a gente vai marcar um outro dia, quem sabe, infelizmente, o nosso horário, não deixem de seguir lá o Antônio do Tribunal, no YouTube, e no Instagram, e cupom, eu te amo, Antônio, nunca você viu tanto eu te amo, na tua vida aqui, como hoje, e deixem o like para essa live, se você gostou, recomendem aos amigos, nos grupos de WhatsApp, que porventura, vocês façam parte, indiquem para assistir essa live, é só copiar o link, deixa esse like, aproveita a oferta especial, aí o cupom do Direção Concursos, para o curso completo, com PDF 2.0, e todos os bônus, e as coisas que só o Direção Concursos tem, e vou contar uma novidade, gente, vou convidar, vou convidar, com, com, olha, já vou fazer aqui um convite, para o Antônio do Tribunal, vou contar uma novidade, em breve, em breve, vem aí, o canal do YouTube, do Professor Douglas, e o primeiro convidado, faça o que seja, o Antônio do Tribunal, vai ser o meu primeiro convidado, no canal do YouTube, do Professor Douglas, Antônio, mais uma vez, nossa, que honra, cara, parabéns, parabéns, pela essa simpatia, pela essa simplicidade, pela, por essa humildade, pela essa franqueza, eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta, que o seu Severino, e a Dona Maria do Socorro, e os quatro irmãos, os três irmãos, eu tenho certeza, que você é um orgulho, para os seus quatro irmãos, eu tenho certeza, que você é um orgulho, para os seus irmãos, um orgulho, para os seus pais, Antônio, é gente que faz, um orgulho, para todos os pernambucanos, para todos os nordestinos, e para todos, que estejam, e estão, se preparando, para o concurso, do Tribunal de Justiça, 2021, grande beijo no coração, Antônio, eu te amo, e até a próxima, desculpa, eu também te amo, e desculpa, por ter chorado, atrapalhado a sua live, é sofrido, a live é sua, a live é sua, galera, quem gostou, faz barulho aí, bate palmas, segue o Antônio, segue o Professor Douglas, lá no Instagram, quem ainda não segue, arroba professor.douglas, e até a próxima live, do próximo domingo, com um convidado, aí que a gente, conta, mais para frente, e força nos estudos, continue firme e forte nos estudos, porque só não será escrevente, quem não quiser, e todo esforço, será recompensado. Obrigado, Antônio, obrigado a todos que estiveram conosco. Te amo, professor. Eu também te amo. Te amo. Boa noite, e até a próxima, gente, até a próxima live, valeu.